Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Isabela e no vídeo de hoje a gente vai decorar nossa casa pro Halloween com 20 dólares, gente! 20 dólares aqui nos Estados Unidos rende muito, 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 principalmente se você for numa loja bem baratinha e hoje a gente vai aqui no Dollar Tree comprar a maioria das nossas coisas e ver se a gente consegue decorar nossa casa só com as compras dali. Será que dá? Vamos lá, vamos entrar nessa loja! Assim que você entra aqui na loja, do lado direito, já tem aqui as coisinhas de Halloween, já fica tudo aqui pra você só pegar e ir embora. Olha aqui, tanto de coisa que tem. É tudo um dólar, tudo, tudo, tudo um dólar. Aqui tem as coisas mais de outono, do Halloween mais felizinho. A gente já comprou um desse aqui pra pendurar na parede. O que a gente vai pegar? A gente precisa de um forro de mesa. Forro de mesa? Pra pôr naquela mesa. Isso é horrível. Ah, tem outro aqui, ué. Tem que ter que ser uma laranja. Aqui. Ah, tá. Isso aqui é bacana. Ah, e olha isso aqui! Aquele negócio de zombie crossing. Zombie crossing. No to your passing. Pra gente colocar, tipo, na porta. Deixa esse. Bem, quantos metros, hein? Será que dá pra pôr na porta? Não sei se fala. 9,1 metros. Ixi, é muito? Tá. 2 dólares já. Essas abóboras aí. Como é que ele leva esse bagulho aqui? Tipo, aranha, não sei o quê. Pra pôr na parede? Como que a gente vai pendurar isso na parede? Não sei se tem que pôr na parede. Pra mim é pra pôr na mesa mesmo. Você acha? Se ficar prendendo a parede não vai rolar pra gente não. A gente não tem como prender. Tá, duas abóboras. Pode ser? Esse aqui é de aranha. É 1 dólar. No Walmart tem um, que é de 2 e pouquinho. Mas eu acho que vem mais. O que você acha? Mas a gente quer mais pra botar em um bar de galho? Os lustres, é. Várias caveirinhas. Dá pra você colocar, tipo, num copo, assim. Tem a grande. Acho que a grande é mais interessante. Mesmo que seja uma só? Essa aí tá meio ruim, né? Tá meio descascada o olho dela. É o olho dela tá ruim. Olha essa bruxa. Aqui tem essas capas de cadeira, ó. Essa daqui. Pra você colocar no encosto e ficar parecendo com a cadeira. É um esqueleto. Legal, né? É um quadro. Aí o pessoal tá normal. Aí quando vira pra cá... Ah, medo. Beware. Esse eu gostei. Nossa, nossa. Buried alive. Eu gostei. Leva esse. Vamos ver quanto que já tem aí. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Deu 10. Nossa, deu 10 ainda, véi. O que mais? O que mais? Aqui tem umas fantasias de criança, ó. Tem coisa de pirata. Tem de soldado. Tem de príncipe. Aí de menina tem um rabo de unicórnio. Tem asinhas de borboleta. E cá tem muitos e muitos e muitos pacotes de doce pra você dar no dia do Halloween. Acho que é o que o dinheiro vai dar. Vamos ver quanto que tem aí. 2, 3, 15, 16, 17. E dá pra comprar a teia no Walmart. Fechou? Fechou. Eu só fiquei na dúvida entre esse aqui. Porque esse aqui não vai ficar bom pra pôr a caveira e a gente não tem doce pra pôr. Talvez a gente devesse comprar algo pra pôr a caveira. Talvez um prato preto. Pode ser. Será que acha? Saindo aqui do Dollar Tree cheio de sacolas, olha, acho que a gente nunca comprou tanto. Nunca gastou tanto aqui. Não, nunca gastamos tanto. Acho que deu 17, 18 dólares. Depois eu vou contar direitinho as coisas que a gente comprou pro Halloween. E agora vamos dar uma passada ali no Walmart pra comprar a teia de aranha. E é isso. Depois vamos decorar nossa casa pro Halloween. Olha, aqui tem as abóboras. Tá 4,88 cada abóbora. E tem um negocinho de esculpir a abóbora. Olha isso, meu Deus do céu. A gente veio agora aqui no Walmart. E as coisas aqui também são muito, muito, muito lindas. São mais bem feitas, né, do que no Dollar Tree, óbvio. Mas elas são mais caras também. Mas tipo, nossa, dá vontade de levar tudo, meu Deus. Peguei essa outra table cover aqui de teia de aranha, que é 90,08 centavos. Aqui tem uma parede dessas luzinhas aqui, ó, de pisca-pisca. Esse daqui tem 4 metros e é 2 dólares. Tem vários outros, olha. E o americano realmente leva o Halloween muito a sério. Olha ali os infláveis que tem pra colocar no jardim. E eles nem são tão caros, olha. Tipo, 14 dólares. Tem um dragão ali, literalmente. 80 dólares do dragão. Palhaços, esqueletos. Tem de tudo, gente. Tem de tudo. Essas foram as nossas comprinhas para o Halloween. A gente comprou nessa loja super baratinha, que é o Dollar Tree, que tudo é um dólar. E também compramos no Walmart, que também é uma loja super baratinha. Então, espero que vocês tenham gostado. Aqui é totalmente diferente, gente. Você consegue comprar coisa de qualidade, coisa bonita. E deixar a sua casa toda enfeitada, cara. Gastando muito pouco. Então, esse vídeo foi o começo do próximo vídeo. O próximo vídeo vai ser a gente realmente decorando, usando essas comprinhas para decorar nossa casa. A gente já decorou. E, gente, tá maravilhoso. Então, se inscreve aqui no canal para você receber a notificação do próximo vídeo. Gente, vai estar demais. Primeira vez que a gente decorou nossa casa por Halloween. Enfim, é isso. Então, gente, muito obrigada por assistir o vídeo. E tchau! Até o próximo. Tchau!